Agora foi marcada a falta do jogador gaúcho. E desplicantemente o Flamengo acabou perdendo a bola. Passe do Gil, a chance é boa do gol! Gol! Do Inter Nacional! Na bobeira do Flamengo, na batida de falta. E o Gil roubou no meio do campo. E aí o passe para o Wellington Monteiro, que fechava do outro lado. O toque no canto esquerdo do goleiro Bruno. Para comemorar, no Beira Rio, em Porto Alegre. Abre o placar, o Inter. Saiu bem da marcação, chegou a linha de fundo, prepara o cruzamento. Bola forte. Roger, estava na esquerda, já está aqui pelo lado direito. Dentro da grana de área, para o show, pé esquerdo, para o gol! 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 Roger, do Inter Nacional! Aos 44, segundo gol do Inter no Beira Rio. Dominou, levou para cima do Ronaldo Angelim, cortou para o pé, esquerdo chute. Casteirinho, dessa vez não deu para o Bruno. Aumenta a vantagem o Inter em Porto Alegre. Agora Roger, o camisa 10, 2 a 0 o Inter. Festa do Inter, Roger. Toró. Domina para o Flamengo, tenta o drible. Perde a jogada. Alex é perigoso, levantou para o gol! Helder Granja! Gol do Internacional! Aos 43 do segundo tempo, Toró perdeu a jogada. Alex levantou, e aí livre de marcação. Helder Granja só teve o trabalho de tirar do goleiro Bruno para fazer o terceiro gol. 3 a 0 o Inter no Beira Rio. Novamente um erro no jogador do Flamengo com a bola nos pés, que perde a jogada. E dá, e seja o adversário, contra-ataque rápido para o gol.